Vem fazer, vem fazer, vem fazer o serviço anal Vem fazer, vem fazer, vem fazer o serviço anal Pra as novinhas do jacaré Pra as novinhas do jacaré Pra as novinhas do jacaré Vem fazer, vem fazer, vem fazer o serviço anal Vem fazer, vem fazer, vem fazer o serviço anal Pra as novinhas do jacaré Pra as novinhas do jacaré Pra as novinhas do jacaré Ante ata a piraca, 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 piraca... Tchau, tchau, tchau